E de acordo com um levantamento da Faculdade de Medicina de Rio Preto, 50% dos novos casos de Covid registrados na última semana são da variante Delta. Na cidade, a transmissão da variante já é comunitária. A variante Delta foi detectada pela primeira vez na Índia, em outubro do ano passado. Essa mutação do SARS-CoV, vírus causador da Covid-19, tem despertado a atenção das autoridades de saúde no Brasil. Segundo a vice-diretora do Centro Científico do Butantan, a Delta é mais transmissível que a variante Gama. A cidade de São Paulo é praticamente só Delta. Tem muito pouca Gama, que era antes a outra variante que dominava o Estado. Então, na cidade de São Paulo, agora é só Delta. Muitas das DRS já estão tomadas de Delta, como a Baixada Santista, por exemplo. E muitas ainda, as Deltas já chegaram em todos os lugares do Estado, mas tem alguns lugares que a Delta ainda não tomou conta. Ainda é a Gama. Segundo as pesquisas, no estado de São Paulo, ao contrário dos demais países, por enquanto, a variante tem agido de uma forma mais branda. Ela não é mais problemática se você se contamina com ela. O problema é que, como ela é muito transmissível, ela pode contaminar um número maior de pessoas. E, contaminando um número maior de pessoas, a chance de dar problema na saúde pública é muito maior. Começa a anotar hospitais, começa a anotar postos de saúde. Na capital paulista, a variante já representa a maior parte dos casos de Covid-19. Em Rio Preto, um estudo realizado pela FAMERP apontou que, dos 80 casos confirmados com Covid-19 pelo laboratório da instituição, mais de 50% foram pela variante Delta. Segundo a virologista da Unesp de Rio Preto, os sintomas causados pela variante são os mesmos e podem evoluir para casos mais graves. É uma gripe, tosse, dor de garganta, dor no corpo, podendo ter uma síndrome respiratória grave. Por ser muito transmissível, ela também pode acometer pessoas mais vulneráveis e levar à morte. Com a circulação comunitária do vírus, a Secretaria Municipal de Saúde tem monitorado os casos da doença na cidade, já que com a variante Delta, a capacidade de transmissão é maior. Uma pessoa infectada contamina outras seis. É provável que essa variante continue aumentando. E, diante desta situação, o que isso indica é que, provavelmente, nós não vamos ter um aumento muito grande no número de casos pela presença da variante. É lógico se todos os outros contextos que envolvem a transmissão viral sejam mantidos. A expectativa é que, se a situação continuar a mesma, com poucos casos da doença e casos leves, é possível que a cidade não enfrente uma terceira onda. Mas, para isso, é preciso manter os cuidados para evitar a transmissão do vírus. As barreiras que a gente conhece sanitárias, né? Tomar cuidado com a aglomeração, o uso de máscara, álcool gel. A gente tem que se proteger do vírus, seja qualquer variante. A gente tem que se proteger do vírus.